Música Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, é uma U.S. de corredores versus parkour Feito pelo Inveja Mata E só bora, mano, lembrando que no meu time tá o Assassin e o Augusto Só que a gente caiu contra o Carteiro Mas também tá na causa, é o Zé, o Guto e a Gira Só bora, mano Fala galera, eu sou o Diogo Corredores versus parkour não, Diogo Eu sou o Inveja Mata Então você só grava serviço do Inveja Mata Não, na verdade esse serviço tá Ah, deixa eu fazer uma cor bonita aqui, pega esse vermelho aí Pega esse vermelho, moço Pega esse vermelho, moço Ah, Diogo Eu tava vendo um tal de Gamer Mickey Tinha um monte de serviço só pra você Tinha mesmo? Sim, do Gamer Mickey Gamer Mickey? Mickey? Não, Mickey Gamer Mickey Mandou ele voltar pra Disney É o quê? Ele fez até o hot dog do Diogão Fez, ele fez Ah, isso é TIG do hot dog, hein? Sim, mano TIG, hein? Tem bom serviço seu lá, hein? Ai, meu Deus do céu Tem até o pipão do Diogão Que outros Youtubers tentaram roubar Sim, mano Tentaram cortar Ô, Diogo Oi Tô passando o seu vídeo Oi, Guimosa Eu falei teu nome aí, Guimosa Mas você se fez de pedra Um abraço pro gringo Aí pro outro que eu não vi o nome aí Mas é nóis Ai, seu nome de pedra Apareci, apareci aqui Ai, meu Deus do céu Eita, pedra Não, Diogo Bateram em mim Perdi até a porta Bebei um, hein? Pô Sério que eu falei corredores versus parkour? Parkour, falou Porra, que esculaxe Corredores versus panto Corredores versus panto Ai Corredores versus panto É tipo triatlon Sim Bora, galera Quase que eu falo Eu nunca fiz o S de panto Carteiro Eu fui procurar o S de panto Eu só achava Ah, não roda não, Juliano Eu só achava bate-bate, tá ligado? Ah, eu não matei Agora eu levei, carteiro Levou não Fudeu Foi ser S de vermelho, Thiago? Aham Eu consegui levantar Eu consegui levantar Eu te dei mó banda, mano Tô vergonha nessa tua cara aí A banda das veia viu Sai que você era carteira e você era pra essa Banda Não, quase caí, viado Tem um bagulhete aqui na frente Calma Pegou um impulsinho aqui Quase caí Ela matei, não quebra não, né? Não Não, quebra não Você bate nela Mas essa aqui tem um esquema pra matar o pessoal Se o cara estiver encostadinho assim É só Bater Ai, moço Tô mal saindo Carteiro, carteiro, carteiro Carteiro aonde? Ai, meu Deus, moço Caraca, sai de mim Nossa, eu fiquei preso aqui Não Eu vou ter que cair Boa Ah, moço Pelo menos eu ajudei Eu ajudei Eu acho que eu ajudei, né? Sei lá Bora Carteiro caiu na plataforma Ele tá vivo ainda Tentei passar mal por baixo daquele buraco da cerca, mano Fiquei preso Tem uma rampa ali A cepa A cepa de madeira Meu Deus do céu O que eu fiz aqui, mano? O que eu fiz aqui também, mano? Alguém veio no zara aqui? Pelo menos de Deus Alguém me salve aqui que meu carro agarrou Meu Deus Cadê? Ai, me ajuda aqui Ai Ai, beleza Saiu Saiu Era você aqui? O que que era? Eu voltei, mano O barcureiro aqui Ele veio a tona Quero me ajudar, mano Porque ele viu que eu tinha agarrado meu carro Valeu Ai Nossa, mandei um babaloo aqui Babaloo Ah, eu voltei Puxa, o cara aqui Mó caminhando aqui Não, Augusto Não, eu sou eu não Deixa aqui Me deixa, me deixa Me deixa Ô, o cara vai chegar lá Ah, chegou Chegou não, rapaz Boa, 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 boa Boa Cadê? Você tem uma agora Sai, mano Cadê? Só o carteiro Ah, o carteiro tá limado Ah, moleque vai matar Não deixa ele matar, não Não deixa ele matar, não Só tá você, viado Ué, vou botar rodada Boa, Juliano Foi limão tempão Boa Aí, galera Bora pra próxima rodada Aí, só bora Bora, galera Segunda rodadinha Agora, correndo muito a milhão Já pega a Pistolovski Que com certeza tem aqui Na nossa frente Fica olhando Ó, a lá Na nossa frente não Muito mais na frente Bora Deixa uma pra mim Aí, tá bom É Pistolovski que fala Bora Ai, empurra não, gol Vai pulando Que é mais rápido Sim Podia ter como passar por dentro Desse também aqui, né Por dentro, né Assim, mó invisível Assim, mó invisível Que paredona Dali Piquenino Ah, passa Eu fui pela esquerdinha aí Tentar passar pelo container Aí, eu vi o cara vindo Eu tentei pular de volta pro container Mas eu já tinha passado dele Eu mal pulei pra fora Aqui é moleque doido Banda, 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 banda Bora, Augusto Tô te vendo aí Bora Bora O seu Augusto tá mal cansado Abraço pro Lucas Tamo junto Nada, rapaz Maninho aqui Moleque doido Ai, meu Deus Essa parte aqui Nossa Nossa Ai, meu Deus do céu Tem invisível aqui Invisível não É buraco Já volto Dá pra ir, dá pra ir É buraco, ladrão Rapido, rapido Falou, Zé Consegue Correu, correu Caraca, essa parte aqui Eu saí pulando Eu achei que era tudo madeira Mas não é não Tem uns vão aqui Pra cair, mano Vai, 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 vai Passa, não, passa Dá pra ter no final, hein Caramba Tem ainda Tem na direita Pai da madeira O que que é tenso aqui? Ah, o cara veio lá da Disney Eu acho que ele tava fora Eu acho que ele tava fora De lá da Disney Foi quem? O computador Pula Ai Cadê o diodo? Pessoal caindo na caos aí Deve tão saindo pra gravar Vai, parkureiro Chega, parkureiro Ah, não Nossa, eu achei que ele ia vir aqui Me pegar tudo aqui, velho Ai, ai Fica Vai pegar não, cara Espera Tô avançando, hein Nossa, Diogo Pra mim tu tava por fora do ônibus Sim, ele tava bugada Tô ligado Calma, o cara tá vindo O parkureiro lá Brilha Cuidado, parkureiro Ai, não Não, não, não Deixa eu voltar Não, não, calma, calma Não, não Não, não Não, não Não, não Tem dois desse lado Agora dá Agora dá Agora dá Espera Salve pro David aí, ó Vai, Diogo Vai, vai Sobe muito rápido Fica Ai, mira Cuidado, Augusto Não É o gringo É o gringo Nossa Você morreu Ah, não É porque ele é igual a você, mano Ah, você viu o teletransporte do Goku que ele usou ali? Sim Não Não Roda pra trás Boa Boa Aqui veio dois lindamente Buriful Entra aqui E fica Boa Dá pra ir Ah, o gringo se matou Nossa, véi Só tá aí, ao sério? Ah, não Tá a Juliana Não, a Juliana A Juliana tá lá atrás Ah, mas ela tá lá atrás, né? Não adianta muito Tá lá na casinha Ah, ferrou Ah, agora ferrou Ele não vai conseguir entrar, não Boa, atirou Nossa Calma Tá vindo uns vídeos Vai, 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 vai Carteiro, quer carteiro? Eu ia falar carteiro Ah, carteiro Trabalha os caras aí, carteiro Qual foi? Vira a casaca É mesmo, cadê o carteiro? Tá mó silêncio, mano Caiu? Não sei A T tá dando um rolezinho lá Ai, ferrou, mano Os caras tão parado Agora quando os malucos para, véi Pra poder pegar impulso, tá ligado? Corre, passa pela direita Passa pela direita Não, sobe Nossa, ainda brulei antes ali, mano E eles não me acertaram Era mole Eu vi Nossa, essa parte aqui Cara, se eu chegar ali Eu chego no final, né? Só tem o Zara virado pra todos Só tem o Zara virado pra todos É o último negocinho Ah, mata aqui, não Ô, carteiro, qual foi? Oxi, tem alguém aqui atrás de mim? A Juliana aqui Se fala que ela tá longe Ah, não Agora chegou Pula, Tiogo Não Moral, doença Meu carro, véi Meu boneco Vai embora, Juliana Vai, vai, vai Faz o nome, Juliana Juliana chegou, ela chegou Meu carro? Como assim, caralho? Não, não é meu carro É meu boneco, véi Doença Nunca critiquei Aí, Juliana Agora pega o tanque Na moral, Juliana Detona ele, mano Bota só na bunda De todo mundo Tá, pega Ela destruiu Só levou dois Bagulho ali Estrujado Então os dois Tá Com aquele robário Uhum Ela joga bem, rapaz Vocês falaram que ela não sabia Quem falou que ela não sabia? O Augusto aí Joga bem? Ah, não joga bem não Joga não? Pô, melhor que eu Ela joga de jato Eu sou um lixo no jato Ah, é que eu também, mano Você joga melhor que eu Ela não joga bem jato Quando ela usa míssil Hein, Diogo Você joga melhor que eu de jato Caraca, então Tô uma bosta mesmo Que eu sou muito ruim no jato Sou merda, cara Fala aqui, pertinho Até o míssil pega o Panto, mano O Panto é muito devagar Eu falei que ela não joga bem, Diogo A partida que O Elívio tava gravando Ela caiu no outro time Aí ela chegou no final Só ela chegou no final Aí ela pegou o jato Eu fiquei fugindo Ah, eu fugi o jogo todo Praticamente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Juliano Cuidado, cuidado, Juliano Quase que ela bate com o jato Só tem um, Juliano Só o Péria agora Agora tá empatado Agora tá empatado? Vai, Juliana Mata ele, Juliana Cadê ele? Só o Péria aí embaixo Tá embaixo dela Ah, ele vai ficar naquela viadagizinha De ficar só embaixo É uma bicha mesmo, espéria O que é que ela mata ele É abaixar o jato Abaixa e atira Olha lá, ele vai ficar fugindo Ô, Juliana Se fosse tu, Juliana Pegava o tanque lá agora, mano Explodiu ele todinho Ah, ele vai ficar nessa De ficar embaixo dela Vacilou Não, eu tenho que ir pro lado, né? Aceita que você vai morrer com uma menina Aceita Aceita Se ela só ficar girando Não vai sair daí nunca Cadê ele? É esse daí? É esse ponto não? Não, não Ele tá lá embaixo Não é esse não, Juliano Ela achou que era aquele ali Ela acha que é ele, é Vai, 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 Juliano Eu tô nele agora, Juliano Ah, perdeu, perdeu a chance Ah, tem que abaixar o jato Se ela baixar milhão Ela amassa ele Caraca, peraí, Neto Tu é chato demais, né? Aí, atira, atira nele É, ela bateu muito Boa, Juliana Caraca, galera Ó, uma menina aí, ó Me pode falar que a menina Fez a gente ganhar, velho Os caras aqui não pés pra nada, mano Sério mesmo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like boladão Passa no canal dos moleque Tá na descrição É nóis, valeu E fui! Tchau, tchau 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 Tchau